Olá, tudo bem? Eu sou o professor Oswaldo Barbosa, da Fundação Dom Cabral. Estamos aqui nesse vídeo que a gente falar de conceitos, ferramentas, dicas sobre gestão de projetos. Com destaque aí desse desafio que a gente passa agora dessa pandemia, com certeza muitas das organizações do terceiro setor, a precisão de dicas, informações nesse momento de grande desafio. Bom, a partir desse contexto, então, da pandemia, a gente pode falar de dois grandes cenários. O primeiro cenário é que nós temos vários projetos sendo paralisados, reduzidos, devido à questão da paralisação de atividades, mas por outro lado, nós também temos várias organizações do terceiro setor, com novos projetos, ampliando seus projetos e até adequando diante de novas oportunidades. Bom, nesse primeiro cenário, a gente pode falar de paralisação de parcerias, redução de receitas, atraso de repasses, interrupção de atividades e, infelizmente, eu tenho recebido vários relatos de organizações do terceiro setor que estão fechando as suas séries, né, por questão da pandemia, da quarentena, do isolamento social. Então, todo esse contexto aqui é um desafio para os fundadores, para a diretoria dessas organizações, né, para a equipe, para os voluntários. Então, realmente, é importante entender que esse período vai passar e que a gente vai poder reorganizar essas ações. Por outro lado, nós temos organizações que, dependendo do território que ela atua, ela está tendo novas fontes de recursos, ela está atendendo demandas específicas da pandemia, né, novos territórios, eu tive relato de organizações que estão atendendo em outros territórios devido a essas oportunidades da pandemia, né, de acordo com o seu escopo de atuação, adequação de projetos existentes, ou seja, né, às vezes você já tinha aquele seu escopo definido, a sua estrutura e se adequa para não precisar fechar a sua sede, claro, respeitando as normas, né, vigentes aí da sua cidade, do seu local e, por fim, buscando inovação e adaptação. Eu tenho já ouvido também alguns depoimentos de organizações que estão se reinventando nesse período aí de crise, né, onde tinham modelos já com necessidades de atualização, de inovação e essa crise, querendo ou não, né, deu um empurrãozinho, ajudou um pouco olhando por essa perspectiva. Bom, então, diante desses dois cenários, né, tanto aquelas organizações que estão paralisando, reduzindo, nós temos outro cenário das organizações aproveitando também essa oportunidade. Aqui é só fazer o comentário geral quando a gente fala da estrutura, né, ou seja, na gestão de projetos, né, três palavras, três conceitos importantes que todo gestor de projetos ele tem que ter no seu dia a dia, que é o portfólio, programas e projetos, né, qual que é a relação entre esses três, né, projeto também de programa, programa também de portfólio, né, como que isso funciona? Nesse momento agora de reavaliar projetos, renegociar com apoiadores, redefinir o escopo de projeto, essa organização é fundamental para que a organização tenha essa visão clara, né, do seu propósito e qual que é o impacto social esperado. Então, a minha dica aqui para vocês nesse sentido é ter essa definição clara, então, de quantos projetos, quantos programas, né, como que isso está alinhado com a missão organizacional que tem a ver com o portfólio, com essas diretrizes organizacionais. Bom, nessa nossa jornada aqui de conteúdo, a gente vai falar de vários temas, né, dentre eles aqui a gente vai falar do triângulo de gestão, que é uma ferramenta muito interessante que a gente vai sempre, né, periodicamente avaliar, né, como que está o escopo, os custos e o cronograma do projeto, a gente fala triângulo porque a gente busca esse equilíbrio, né, desses três pontos principais aí, que é o escopo, o custo e o cronograma. A gente vai falar de governança, né, dos princípios aqui, né, do gerenciamento de projetos, desde a boa governança, daquele projeto participativo, da sua abrangência, né, se o projeto é integrado e mais do que necessário, nesse momento, se o seu projeto é ajustável, né, o que é possível adequar, né, dentro dos contextos de acordo com o seu território e a sua atuação. A gente vai falar também de metas, né, nesse período agora, né, como renegociar essas metas, né, quais as perspectivas, quais são os seus indicadores, né, porque a gente já também percebe que aquelas organizações do terceiro setor, que já tem essa maturidade, que já conseguem trabalhar com os indicadores, nesses momentos de crise, com certeza, elas aproveitam o melhor dessas informações já organizadas para tomar as melhores decisões. Então, né, já fica esse desafio, a gente vai falar também mais sobre isso. Um outro ponto importante é a questão da análise dos desenvolvidos, ou seja, paralisação de parcerias, redução da receita, atraso de repasses, interrupção de atividades, né, e o que a gente já tem percebido, inclusive, a questão de fechamento de sede das organizações. Bom, vamos falar também de dois temas aqui que eu dou destaque, é o orçamento e cronograma do seu projeto. Então, quando eu falo de orçamento, a gente vai falar assim, como está o seu acompanhamento mensal? Eu tive relatos recentes aí, né, que diante da paralisação do projeto de uma organização social, é quando a minha equipe foi se debruçar sobre o orçamento, para saber qual era o saldo do projeto, descobrindo que a contabilidade estava atrasada. Ou seja, a gente pode deixar essas coisas ficarem atrasadas? Então, é nesse momento que a gente reforça a importância e o sincronismo dessa gestão. Então, quais são os indicadores, as adequações necessárias, né, do orçamento? E, acima de tudo, né, ter as informações em mãos, para a gente conseguir as melhores negociações. Em relação ao cronograma, ou seja, qual que é a consistência dele? Eu brinco com as organizações que a gente tem contato, que é assim, né, o seu cronograma é de verdade, ele fala a realidade do seu projeto, ele foi feito só para cumprir aquele modelo clássico, para você mobilizar recursos. E, principalmente, eu vou falar sobre isso também, né, de como ter realmente um cronograma que represente a realidade da sua organização. Então, como eu digo aqui, né, tem ferramentas como a EAP, que é a estrutura analítica de projetos, que eu já recomendo aqui como uma ferramenta que te ajuda muito nessa organização. Bom, então, nesse contexto, né, eu, em nome da Fundação Cabral, convido todos vocês aí a estarem nessa jornada com a gente, porque trabalhar com as organizações do PCC setor, porque, a mim, significa paixão mais gestão é igual impacto sustentável. Não adianta ter só paixão, não adianta ter somente gestão. Então, eu gosto dessa soma, para a gente realmente ter, né, como resultado, aí, projetos sociais que façam sentido para todos nós. mas, mais do que tudo, que façam sentido para aquelas pessoas que são realmente atendidas. Um grande abraço e nos encontramos em breve. Até mais.